No livro de Jó, capítulo 5, versículo 22, está escrito Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos e não terá medo dos animais selvagens. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração especial da manhã. E vamos orar nessa manhã, vamos pedir a Deus que berrame sobre você e sobre a sua família bênçãos sem medidas, como diz a palavra dele. Aqui Deus diz que quando vierem as dificuldades, os problemas, aqueles que o buscam não terão medo, não irão chorar, pelo contrário, irão sorrir. Essa será a nossa oração nessa manhã. Mas antes de orar, eu quero desejar o meu bom dia para você que tem orado comigo aqui todas as manhãs. Que Deus abençoe você. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você também. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai gostar bastante. Também ative o sininho e assim você será avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. Vamos agora falar com Deus? Vamos agora com a nossa oração especial da manhã. Fica comigo aqui, até o fim. Fica comigo aqui, até o fim. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença. E aqui, meu Deus, nós unimos a nossa fé nessa manhã, meu Deus, para pedir ao Senhor a bênção para mais esse dia que temos pela frente, Senhor. Na Tua palavra, meu Deus, o Senhor disse que nós não teríamos medo de nada, pois o Senhor estaria do nosso lado, nos ajudando, nos abençoando, nos protegendo e nos guardando. Então, eu peço ao Senhor que nessa manhã o Senhor venha colocar as Tuas mãos para abençoar, meu Deus, a vida desse Teu filho, para abençoar, meu Deus, a vida dessa Tua filha que está orando comigo agora, essa pessoa que tem mais um dia de trabalho, mais um dia de luta, essa pessoa que tem algo para resolver no dia de hoje. Então, eu peço ao Senhor, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha colocar as mãos para que tudo seja resolvido através do Teu poder. Que as portas que têm estado fechadas venham se abrir. Que a resposta que essa pessoa tem buscado, ela venha receber. Que o milagre, meu Deus, aconteça em o nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai. Estende a Tua mão para essa pessoa. Estende a Tua mão para essa mulher que está angustiada. Para esse homem que está preocupado por causa das contas, das dívidas, por causa do aluguel, por causa das dificuldades. Estende a Tua mão para essa pessoa, meu Deus, que não dorme direito, Senhor. Que tem dores, que tem insônia, que tem preocupações, ansiedade, problemas. Estenda a Tua mão que é poderosa. E venha, meu Deus, ajudá-la. Que hoje seja um dia abençoado. Seja um dia de boas notícias. Seja um dia aonde essa pessoa possa alegrar o seu coração. Assim como a Tua palavra diz que Ana era uma mulher que sofria, pois ela era envergonhada, humilhada por não poder ter filhos. Mas quando ela foi na casa do Senhor e ela orou ao Senhor, o Senhor respondeu a oração dela. E aquela mulher que chorava tanto, passado um tempo, começou a sorrir de alegria porque ela não só conseguiu um filho, ela conseguiu sete. Meu Deus, então venha também encher o coração dessa pessoa de alegria. Venha proteger. Venha guardar tanto essa pessoa como também a família dela do mal, dos ataques do mal, dos ataques das forças espirituais do mal. que o Senhor estenda a Tua mão, meu Pai. A Tua mão que é santa. A Tua mão que é poderosa. A Tua mão que tem poder. Que o Senhor estenda a Tua mão e faça o milagre acontecer, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita cada um, ó Espírito Santo, que nesse momento está orando comigo. visita cada um que tem deixado os seus pedidos de oração aqui nos comentários do nosso canal. Que cada um seja visitado, seja tocado, seja liberto e tenha os seus pedidos atendidos, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos, meu Senhor, esse dia que temos pela frente nas Tuas santas e poderosas mãos. Sim, meu Deus, que esse dia seja um dia de boas notícias. Seja um dia aonde essa pessoa, meu Pai, ela receba a boa notícia. Venha proteger, como nós já pedimos, e venha guardar. Venha dar sabedoria, venha dar entendimento, venha dar direção, venha dar forças, e venha estar com essa pessoa nesse dia, meu Deus, no nome do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo e diga graças a Deus. Repita assim comigo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu tenho mais um dia pela frente. e eu tenho a certeza que esse dia será abençoado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem, essa oração da manhã é muito importante, porque nós já começamos entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Você que acompanha o canal, se sente bem, não esqueça de dar o seu like, porque isso é a forma de você agradecer e ajudar o canal. Eu vou deixar agora aqui para você, aparecendo agora no vídeo, listas de orações. nós temos oração pela família, pelos filhos, pela saúde, pela vida sentimental, nós temos mensagens, estudos bíblicos, tudo que faz bem para você. Então, se você quiser, clique agora nesses quadros que estarão aparecendo aqui e salve essas orações, adicione, coloque nos seus favoritos. Que Deus abençoe, fica com Deus, tenha um bom dia. Amém.